Abertura Abertura Tworna mare, nu mă pare Mira să uit la o floare Nimeni nu are ce se zică Cel mai frumos, cinerică Nici nu are ce se zică Cel mai frumos, cinerică Vine mă, soare mă Ne morgheză Se a minha igreja sabe ouvir, Se a minha igreja sabe ouvir, Se a minha igreja sabe ouvir, Se a minha igreja pode levar, Se a minha igreja sabe ouvir, Se a minha igreja sabe ouvir, Se a minha igreja 5 de', alô, será 2 milhosos, A minha igreja está ouvir, Se a minha igreja sabe ouvir, O que é isso? Música E agora a volta, Não o amosteancia, Não o amosteancia, Não o amosteancia, Pala, o que nunca se știe, o que anuia de Dreados nevão, o que nunca se știe, E a rua aqui pra você Com o arsino forte, mamãe E o brilho de mim, mamãe Tornando o nosso espinho, mamãe E a rua aqui pra você Com o arsino forte, mamãe E a rua aqui pra você E a rua aqui pra você Com o arsino forte, mamãe E a rua aqui pra você Com o arsino forte, mamãe E a rua aqui pra você E a rua aqui pra você E a rua aqui pra você